Samba! Ai, Deus! Samba! De janeiro! 3, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Samba! De janeiro! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ya me lo sé? Sempre assim! Encima, 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 encima! Sempre assim! Embaixo, 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 embaixo! Sempre assim! Encima, 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 encima! Sempre assim! Ya lo sé! Embaixo, embaixo, embaixo! Samba! 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 E janeiro! Samba! 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 E janeiro! Samba! Não, não, não.